Eu sou da Lidia-Tang, no der Salonha em Boatilha e Timor, beck-tei em Boat-Hauro, que não é só o beijo que teve isso. Eu sou desculpa da Lidia-Tang com a cidade de São José e povo tam-ac, e de boa-se a lhe bella fiar carica, tão fiar-baca, até que a jura e a parlamento, né? Ao ser lá, a sair lhe afunida quando há distintos deputados do meu povo, mas que ele, nós ame, ame, povo, ele, ele, mas que, distintos deputados, ele, representantes do nosso povo, nem a que pode ser também tudo, né? Nós ame, né? Ao mostro de reconhecer que a Tang-Tang-Bá há problema, eu sei, que eu queria, né? Eu me queria, mas que, mesquinhas do espírito e cobardia de alma, há lá, é uma balum, batuda janela em Bioninha, abenente de fronteiras marítimas, eu, de vidro e da, na que foi da sorte, batem a as, lá e que ela, ah, ah, atliu, mas, ele nem causa, nem causa, ela é a minha reação, batuda, o gabinete de fronteiras marítimas, ele nem, nem é, de janela, então, há o simul, todo ano, ainda nem, o simul, todo ano, ele nem, não, o poder, o salão na embótida, e o mundo, né? Né, do Né? Senhor, senhora, presidente do parlamento, ane, lhe foi, magneleite, agradeço, te abençoe, para a participação, considerações, sobre tudo, no bem, o simul, em cada, sobre tudo, tal, o enredente, o na, a minha prenda, o batubara, que te abençoe, lhe foi, maténe, que te abençoe, no bem, a minha, o em, boca, aprende, é, rodi, e está tudo, é, carica, tá, e, e, né, dun, e, macá, de, a democracia, né, dun, amissimo, e, como, se, bá, toia, especialidade, e, especialidade, amimos, pronto, ato simul, críticas, pronto, ato simul, considerações, nebê, bela ajuda, ame, servid, e, aclutá, povito, né, tambá, ame, lo, lamai, no, no, governo, no, der, em, em, se, nebê, beles, magserva, diacliu, mas, se, magsálane, povú, magsálane, povú, maquili, portanto, ame, maie, mas, povú, le, il, cari, ame, caralala, maie, nebê, povú, tamac, agradeço, deputados, fie, que é, te, ho, parlamento, deputado, sira, se, bah, fiscaliza, tu ir, sira, ma, ca, halo, tu ir, promet, promessa, na be, ame, hatama, ia, hoje é, 2024, nem, im, ma, se, ame, bu, cadunis, vi, ra, tenei cá, ame, buca, proveiteleite, ho, de, manandete, ossa, ho, de, sa, de, careta, ho, de, retanfale, benefícios, enquanto povú, le, retanfale, benefício. Magne, dite, obrigado, senhores deputados, sira, na be, ao respeito, até, tome, to, a cru, ba, im, tamé, im, representante, povunil, no, senhora, presidente, honne, lufu, magne, de, obrigada, ba, amazing, », wi-go, ou me-go Ära, kim, etc., con. Obrigado.